Fala pessoal, eu sou o Johan Luiz, especialista da tinta Zilcatex e hoje vamos fazer uma pintura numa fachada onde tem uma marcenaria, o reboco já está curado com mais de 28 dias e vai ser muito bacana que nós vamos usar o máximo a proteção, essa tinta emborrachada 100% elastomérica de alta performance. Em todas as demãos vamos usar 10% de água, a primeira fica para selar a parede e as duas outras para proteção e resistência do produto. Acompanhe o processo. Depois da nossa superfície já lavada, primeira demão aplicada, diluída com 10% de água, vamos entrar com a segunda demão com 10% de água e a terceira demão também com 10% de água e vai estar finalizado a nossa pintura em fachada com máxima proteção da tinta Zilcatex. E dica importante, este produto dispensa o uso de selador acrílico, portanto nas três demão utiliza 10% de água, a primeira demão já fica como fundo. Mais um produto da tinta Zilcatex e essa dica e pintura do pintor especialista Johan Luiz.